Você sabia que o descolamento de retina nem sempre precisa de cirurgia? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mario Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitri, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também algum comentário sobre problemas que você possa ter tido na retina. E dependendo da sua pergunta, do seu comentário, será um prazer para nós respondê-lo aqui através de um vídeo. No dia de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante e que muita gente não sabe, que existem na verdade três tipos diferentes de descolamento de retina. E esta doença nem sempre requer cirurgia. O descolamento de retina que costuma causar mais preocupação e que é o motivo de muitos comentários aqui no YouTube é o descolamento de retina regmatogênico, que realmente costuma ser o tipo mais agudo de descolamento de retina. Dentro desta parte posterior do olho, nós temos uma gelatina chamada de vítreo. Quando nós nascemos, o vítreo é fortemente aderido à retina e depois de uma certa idade ou por algum traumatismo, ele pode acabar se desgrudando, se descolando da retina. E quando o vítreo se descola da retina, ele pode ocasionar uma ruptura retiniana. E esta ruptura retiniana é o que vai levar então a um descolamento regmatogênico da retina. Este tipo de descolamento, o descolamento regmatogênico, é o tipo que mais comumente precisa cirurgia. Se realmente já existir um descolamento muito grande de retina, será sim necessária a cirurgia. E se nós pegarmos este rasgo bem no início, quando existe apenas o rasgo ou quando existe uma pequena área da retina descolada chamada de descolamento subclínico, podemos tentar realizar uma aplicação de laser ao redor da área afetada. E se este laser conseguir segurar para que o descolamento de retina não aumente, então nós vamos conseguir escapar da cirurgia. Mas este tipo que eu estou falando agora, que é o tipo regmatogênico, é sim o tipo que geralmente requer a realização de uma cirurgia. Seja ela uma retinopexia pneumática, que é a injeção de gás dentro do olho, seja a vitrectomia, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, onde nós removemos o vítreo, ou então a retinopexia com introflexão escleral, que é aquela cirurgia onde nós colocamos uma faixinha de silicone junto à esclera, que é a parte branca do olho, para ajudar a fechar este rasgo de fora para dentro. Talvez aqui surja uma pergunta, então, o descolamento de retina regmatogênico vai acontecer somente após o descolamento do vítreo, ou seja, após a gelatina interna do olho se soltar? Geralmente vai ser após o descolamento do vítreo, mas existem casos de descolamento de retina regmatogênico que ocorrem mesmo sem descolamento do vítreo. E este tipo de descolamento de retina regmatogênico sem descolamento do vítreo é mais comum em pacientes que têm miopias altas, com degenerações periféricas da retina e geralmente jovens. Inclusive este vítreo geralmente é mais denso, mais gelatinoso do que o vítreo de pessoas idosas que é mais líquido. E este tipo de descolamento de retina regmatogênico que acontece sem o descolamento do vítreo é mais lento, ou seja, geralmente não é de um dia para o outro que o paciente vai perder toda a visão. Inclusive eu já acompanhei casos de descolamento de retina regmatogênico sem descolamento do vítreo, mesmo tendo um tamanho até razoável, onde foi possível só com laser e acompanhamento evitar a cirurgia durante muitos anos. Eu tenho inclusive pacientes que até hoje não precisaram realizar a cirurgia. Porque como o vítreo desses pacientes é mais denso e eles geralmente não têm uma ruptura muito grande, às vezes o descolamento de retina acaba ficando mais ou menos estacionado. Mas eu tenho que admitir que isto é uma situação tanto quanto incomum. Então se nós pensarmos de uma maneira mais genérica no descolamento de retina regmatogênico, nós vamos pensar sim, em um laser se o caso estiver bem no iniciozinho ou então em uma cirurgia na grande maioria dos casos. Já este segundo tipo de descolamento de retina que eu vou falar não requer cirurgia. É o descolamento de retina seroso. No descolamento de retina seroso não existe rasgo na retina. O líquido que acaba se formando embaixo da retina provém da coroide. Ou seja, por algum motivo existe um certo vazamento de líquido abaixo da retina e isto vai causando um abaulamento da retina. Ou seja, realmente existe uma área da retina que está descolada. Mas não existe um rasgo associado. Então não adianta querer fazer uma cirurgia para colar a retina novamente. O tipo mais comum de descolamento seroso é a serosa central, que acontece mais em pacientes do sexo masculino em torno dos 40 anos e geralmente associados a personalidades mais estressadas, pessoas que são muito estressadas. Há também casos de uveíte que são inflamações dentro do olho que podem levar ao descolamento seroso da retina. Também a própria degeneração macular exudativa leva ao abaulamento, ao descolamento seroso da mácula em alguns casos. E neste tipo de situação nós podemos muitas vezes tratar a origem do problema. Por exemplo, a serosa central, se tem algum ponto de vazamento que nós podemos localizar e este ponto não está muito perto da fóvea, que é o centro da visão, em algumas situações com laser nós podemos cauterizar este ponto e o descolamento seroso pode regredir. E muitas vezes, até mesmo sem tratamento, a serosa central pode melhorar. E o terceiro tipo de descolamento de retina que é muito comum em pacientes diabéticos é o descolamento tracional da retina. Ou seja, não é causado por um rasgo na retina, também não é produzido líquido pela coroide, mas o que existe é uma tração sobre a retina, geralmente alguma membrana. O próprio vítreo, às vezes, pode estar com proliferação fibrovascular, que é uma espécie de fibrose causada pelo crescimento de neovasos no vítreo de pacientes diabéticos e que, com o tempo, vão puxando a retina para cima. O descolamento tracional da retina geralmente é bastante lento, ele não acontece de uma hora para outra. E a grande maioria dos casos acaba sendo acompanhado. Nós geralmente operamos o descolamento tracional da retina quando esta tração, quando esta área que está descolada, está se aproximando da mácula. A mácula é o nosso centro da visão. Então, se o descolamento tracional estiver ameaçando ou estiver já envolvendo a área macular, isto vai prejudicar muito a visão do paciente. Então, está indicada a cirurgia. E nesta cirurgia nós vamos, então, tentar remover toda a fibrose para aliviar a tração que existe sobre a retina e fazer com que ela volte para o lugar. Mas se o descolamento de retina tracional envolver apenas áreas periféricas que não dão sintoma, então nós geralmente não operamos o paciente, porque como isso não está trazendo nenhum problema para a vida da pessoa, não faz muito sentido fazer uma intervenção cirúrgica, que até não é uma cirurgia tão simples, porque nestes casos nós sempre precisamos fazer uma vitrectomia. E como estas fibroses, às vezes, estão muito aderidas na retina, na hora da sua remoção pode haver rasgos na retina, isso também não é bom. Isto pode acabar levando a um descolamento regmatogênico. Inclusive, até espontaneamente, estas áreas de tração, às vezes, acabam rasgando a retina. Então, existem situações de descolamento combinado tracional e regmatogênico, e quando acontece esta combinação de tracional com regmatogênico, vai ser necessária a cirurgia também. Mas o descolamento tracional é um descolamento onde, às vezes, é necessária a cirurgia e, às vezes, não é necessária a cirurgia. Mas, de qualquer forma, todos estes tipos de descolamento, mesmo que não requeram cirurgia, ou pelo menos não uma cirurgia naquele momento, eles devem ser acompanhados de perto com o oftalmologista e, de preferência, com um especialista em retina. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.